Pessoal, estou aqui na Arraial de Belô, a gente pegada, bombando. Arraial de Belô, Renan e Rafael, show. Aqui na Arraial de Belô, show agora, vamos. Apeçam os seus olhos, a partir de agora, vocês vão fazer uma viagem ao mundo da música. Eles estão chegando e falam pra sua noite, uma noite e existem. Ele é Rafael, show da noite. Alvo, 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 alvo. Doce é uma emenda, que quer se mais uma cerveja. Doce não tem saideiro, das caixas da caminheta. Faz uma semana que eu tô te ligando, e você não bate em mim. Te mando mensagens, você me dá linda, e você não responde. Dizem que eu gosto de caráxula, mas sempre é só assim. Vem, vem, vem. Desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alvo, 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 alvo. Doce não tem saideiro, das caixas da caminheta. Alvo, 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 alvo. Alvo, 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 alvo. 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 A paz que sai situação imensa Pra nós que somos de BH Pra galera que já conhece o nosso trabalho A nossa história Por aí Eu já fiz Sem saudade de você Eu já fiz Você Sem saudade De você Eu já fiz Vou te esquecer Eu já fiz Esse jogo tá bombando aqui do Enem Rafael Sem saudade de você Eu já fiz Vou te esquecer Sem saudade de você Eu já fiz Vou te esquecer Pra ficar mais bonito Joga a mãozinha pra um lado e pro outro Deixa eu ver Essa energia de vocês Os homens que não levantarem a mão É porque já não estão levantando nada E as mulheres que não levantaram a mão É porque não tomou banho hoje Tá espalhando por aí Tá espalhando por aí Joga a mãozinha pra um lado e pro outro É porque já não levantaram a mão Música Homem-Aranha agora no show da Renan e Rafael Sem cueca Música 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 Música